Bom dia, eu sou Luiz Elvira Abelhante, sou antropóloga peruana e estou falando para vocês aqui desde a minha casa em Lima, no Esguardo. Até o ano passado eu era professora do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas agora eu sou professora principal do Departamento de Antropologia da Universidade Nacional Maior de São Marcos, em Lima. E hoje eu vou falar sobre um tema que eu venho acompanhando há muitos anos, desde 2005, na verdade, que é o tema da arte do povo Xipi Boconibo, conhecido como K'në. A palavra K'në é uma palavra que o povo Xipi Boconibo compartilha com os outros povos da família linguística pano, como os Huni Kuni, os Kaxinawa. K'në significa desenho, mas também significa grave e tem outros múltiplos significados. Então, há muitos anos que eu acompanho as mulheres Xipi Boconibo, que são as desenhadoras, às vezes K'në. E no ano de 2008, eu escrevi o expediente de patrimonialização dos desenhos K'në, que foram patrimonializados nesse ano, em 2008. E também, desde então, eu venho acompanhando as mulheres que vivem comigo, que estão nas comunidades da Amazônia, e aquelas que moram aqui, em Lima, e que vivem da venta de peças cobertas com desenhos. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês, espero que vai funcionar, para mostrar para vocês um PowerPoint que eu produzi. É um PowerPoint sobre a minha protagonista principal de hoje à noite, que é Reshin Habe, Polinda Silvan, uma mulher de uns 50 anos que mora em Lima, no bairro de Cantagalo. Na verdade, Cantagalo é uma comunidade Xipi Boconibo, mas é uma comunidade urbana. É uma comunidade que está bem no centro de Lima, bem perto do Palácio Presidencial. Mas, realmente, a vida em Cantagalo é muito diferente da vida no Palácio Presidencial. Então, Olinda Silvano pertence ao povo Xipi Boconibo. E, como eu falei, é um povo da família linguística pano, e é originário da região do Ucayali. Vocês veem aqui o rio Ucayali, que se encontra nessa área, no mapa, que está marcada em amarelo. É uma área da Amazônia, já passando os Andes. Na verdade, fica relativamente próximo de Lima, mas os Andes estão entre o Ucayali e Lima. Então, a travessia pode ser muito difícil, porque você precisa subir até 5 mil metros no nível do mar e depois descer até a Amazônia. E, bom, como eu falava, a vida no bairro de Cantagalo é muito diferente da vida no Palácio Presidencial, onde o governo do Peru tem a residência. É uma vida na favela, com muitas dificuldades, mas ainda assim, as pessoas que moram em Cantagalo desde há mais de 10 anos, são migrantes da região do Ucayali que têm conseguido criar um ambiente culturalmente muito fértil. E essa fertilidade cultural tem atraído a atenção dos limênios e também a atenção internacional. Aqui vemos mulheres de pensamentos fortes. Koshishinan Ainbo. Mulheres que pensam e cujos pensamentos se materializam nos desenhos que elas veem em pensamentos. O linda Silvano, Rechin Habe, está aí de pé no meio e as outras mulheres que acompanham são todas mestras do CNE. E o que eu vou querer mostrar hoje é como esse CNE vivido numa comunidade urbana permite às mulheres criar uma vida cheia de iniciativas, cheia de luta e cheia também de uma visão muito forte que traz uma luz para a cidade em particular hoje, nesses momentos da pandemia. Então, nos meus estudos anteriores sobre o CNE, eu sempre tenho insistido na importância de aprender a ver o CNE. Porque há muito debate sobre se o CNE seria um tipo de linguagem, se seria algum tipo de escritura iconográfica. Esses debates que já são bastante antigos têm sido abordados de maneira novedosa para outros povos da família linguística chipico-conigo, como, por exemplo, para os Huni-Kun, os estudos da nossa colega Elslai-Ru tem sido para mim uma guia e também um diálogo para comparar a maneira como as mulheres chipico-conigo e as mulheres Huni-Kun pensam, veem e materializam desenhos. O caso das mulheres chipico-conigo é um caso bastante complexo, porque elas utilizam técnicas diversas para produzir, materializar esses desenhos. O exemplo que estamos vendo agora são desenhos bordados sobre uma tela comercial comprada, mas a tela antes de ser bordada, o tecido, o tecido antes de ser bordado com fio de lã, ele é pintado com pinturas naturais. E meu argumento nos estudos anteriores e aqui também é que nós precisamos aprender a ver os desenhos. Mas aprender a ver os desenhos não significa só aprender a ver a sua composição formal, interna, mas também aprender a ver tudo aquilo que está em torno dos desenhos. Porque as mulheres de primo conigo produzem desenhos quando elas estão em família com os filhos e assim como elas vão fazendo essas grades, esses desenhos que vão envolvendo a superfície do tecido ou a superfície dos corpos, como no caso da cerâmica ou a superfície da pele, como no caso da pintura facial, esses desenhos também vão envolvendo as pessoas, gerando laços sociais, relações. E é isso que eu gostaria de mostrar aqui. Então, em estudos anteriores, eu tenho me concentrado, por exemplo, em compreender as diferentes camadas de desenhos que são colocadas no tecido à medida que ele está sendo bordado. mas é claro que antes de ser bordado, esse tecido foi pintado, ele foi tenido. A matéria-prima utilizada para conseguir essa cor preta e tensa é uma mistura de cáscara, de corteça, de árvore, de mônio e barro. Primeiro, você deixa o tecido na corteça e depois você bota a barra por cima, deixa secar e fica bem preto. Uma vez que o tecido já está bem preto, você começa a colocar o bordado do primeiro aos poucos. Primeiro, você coloca o fio, a linha mais grossa e depois você vai preenchendo. Primeiro, com duas linhas paralelas que vão nos dois lados da linha mais grossa e depois, como a gente vê no lado direito, com um fio mais fininho, os desenhos mais fininhos que preenchem todo o espaço. Então, eu queria demonstrar que o quenu é uma maneira de ver o mundo em profundidade. Essa visão em profundidade, as mulheres elas obtêm essa visão a partir de processos rituais, principalmente através da utilização de algumas plantas chamadas oaste, o piripiri, o piripiri que são utilizadas para curar, como elas falam, preparar os olhos e preparar o ombrio. Essas plantas permitem que as mulheres tenham sonhos de desenhos, que elas vejam os desenhos em visões oníricas e também em visões quando elas estão acordadas. E essas visões são visões de movimento e de profundidade, como eu quis mostrar. Por exemplo, aqui temos um bordado de quenu e em trabalhos anteriores eu tenho mostrado como a visão das mulheres opera como um zoom. aqui a gente se concentra na moldura na moldura interior desse bordado e tentamos ver as diferentes camadas que estão aí vamos ver também todo o trabalho o trabalho de ir preparando o tecido e ir cobrindo os poucos com com fios de diferentes cores com diferentes grossores para gerar um efeito visual complexo de profundidade de imersão e de movimento. Então, por exemplo, esse desenho dentro dessa moldura é o fruto o produto de um trabalho longo primeiro de pintar de marrom com a casca de morro depois pintando fazendo algumas formas com o barro depois sobre o barro pintado em preto ir bordando com fio fino com umas cruzes de estrelas e depois por em cima desse céu estrelado de pequenas cruzes bordar outros desenhos com um fio mais grosso o resultado do conjunto é essa rede de desenhos multidimensional dentro da moldura então é uma visão muito complexa que eu só faço apresentar rapidamente porque o que eu queria mostrar também hoje é que essa visão das mulheres como elas falam esse pensamento chinam das mulheres não é só uma questão de arte no sentido de produzir artefatos cobertos com o cunê rodeados com o cunê mas é também uma maneira de ver o mundo de ver as relações e de se rodear de se envolver de relações sociais então voltamos para a nossa protagonista que é Rechunhaben Polita Silvano e nesta foto tomada em Cantagalo ela está com uma companheira dela Dima Mainas que ela também é uma grande artesã também veio de Ucayali está morando em Lima em Cantagalo há mais de dez anos e juntas elas têm feito muitas coisas elas têm feito peças de artesanato como se chama aqui no Peru mas na verdade são peças únicas porque cada peça é o produto de uma visão única de uma mulher que concebe os desenhos no pensamento no Shin e também consegue materializar esses desenhos através do bordado da pintura através da produção de missangas e outras técnicas que vão aparecendo aqui na cidade um ponto muito importante é que Olinda Silvano até o ano 2016 ela vendia seus produtos na rua como muitas mulheres de Pibo talvez se vocês vieram para Lima vocês podem ver elas caminhando na rua vendendo mas aí ela conheceu César Ramos está aqui nessa foto que é um produtor cultural e junto com Anabel de la Cruz que é a menina mais nova que está do lado de Olinda na foto juntos César Ramos e Anabel de la Cruz ajudaram Olinda Silvano a começar a se insertar no mundo da arte quer dizer no mundo das galerias e a ser reconhecida não como uma artesão mas como uma artista dessa forma Olinda Silvano junto com amigas delas como Vilma Mainas estava na foto e Cidia Ricopa que é uma outra mulher de Cantagalo elas aprenderam novas técnicas por exemplo aprenderam a técnica do mural e começaram a criar coisas surpreendentes esse foi o primeiro mural que foi realizado num bairro de Baham junto graças à ajuda de produtores culturais como César Ramos e outros produtores culturais de Lima Bom estamos em 2016 e as coisas estavam indo bem para Olinda mas o 4 de novembro de 2016 aconteceu um grande incêndio no bairro de Cantagalo e tudo queimou na verdade quando a gente vê essa foto parece que estamos hoje porque vemos que está aí com uma com uma máscara mas a máscara é por causa da fumaça do incêndio tudo queimou porque tinha muito balão de gás na cada família tinha um balãozinho de gás e tudo explotou graças a Deus nenhum Xipigo Conigo morreu morreu uma criança na vizinhança mas da comunidade Xipigo Conigo ninguém morreu mas eles perderam tudo só ficaram os restos dessas produções artísticas tão lindas mas ainda assim as mulheres Xipigo Conigo resistiram não perderam o ânimo e elas foram morar um pouco mais longe num lugar que se chama Campoi e ficaram lá praticamente durante um ano e meio de dois anos e em Campoi vocês veem as casinhas imediatamente elas produziram mais uma vez um ambiente artístico cultural muito fértil ainda que realmente era um lugar para as pessoas que moram no centro de Lima um lugar muito longe muito difícil de chegar ainda assim Olinda não desistiu ela continuou se juntando com pessoas do mundo cultural e com amigas dela aqui vemos ela também outra vez com Silvia Ricoba e com Dilma Maines para produzir novos utilizando novas técnicas murais bordados pintura moda aqui vemos ela por exemplo trabalhando com um muralista da rua e fazendo um mural em honor a sua filha mais nova e para ela a sua relação com os filhos é muito importante Olinda assim como muitas mulheres que vivem comigo ela veio para a cidade porque ela queria que os filhos estudassem e tivessem a oportunidade de serem plenamente reconhecidos no Peru essa relação com os filhos é muito forte para ela e para todas as mulheres artesãos que estão em Lima aqui vemos já Olinda na sua primeira viagem ao exterior que foi em 2018 ela foi para Vancouver para Canadá ela foi invitada pelo Museu de British Columbia no MOA ela está aqui com Silvia Ricopa e juntas elas ficaram em Vancouver durante três semanas e produziram esses dois murais maravilhosos de Kine muito coloridos e complexos eles eram muito grandes também trabalharam muito durante essas três semanas e lembro bem quando eu falava com Olinda e com Silvia pelo Facebook elas se queixavam que só davam para comer sanduíche para elas e que elas não estavam acostumadas a comer sanduíche e para elas foi muito difícil ficar comendo sanduíche durante três semanas mas o trabalho delas foi realmente maravilhoso e ficou lá no MOA em Vancouver quando elas voltaram para Lima continuaram se fazendo cada vez mais conhecidas elas começaram a dar oficinas de Kine incentivando as outras mulheres de Cantagalho a dar essas oficinas também também participaram na moda aqui vemos a irmã de Olinda que está trabalhando com modistas como essa menina Anabelle de la Cruz que eu mencionei para você e aqui uma foto linda de Olinda com o filho o filho que estudou para ser engenharia de automóveis mas que agora acompanha plenamente Olinda nos trabalhos com o Kine que é uma grande força para ela no ano 2019 Olinda foi convidada pelo governo peruano a fazer parte do comitê de representação do Peru no mundial de futebol em Moscou ela foi muito feliz lá em Moscou ela pintou uns murais maravilhosos aqui vemos ela realmente como uma rainha da criatividade da cor o grande passou a ser como um ícone realmente da Amazônia peruana uma representação para o exterior para o mundo internacional aqui vemos Olinda Silvano em Madrid porque ela foi convidada para participar em Arco Madrid em 2019 onde também ela fez muitos sucessos e realmente as suas obras começaram a adquirir um renome internacional pela qualidade pela criatividade pela diferença o que vemos em Olinda realmente é que cada peça é totalmente diferente ainda que ela venha dos seus pensamentos e de tudo aquilo que ela aprendeu que ela aprendeu desde criança porque como Olinda conta desde criança ela foi curada com plantas com piripiri nos olhos no ombligo e ela desde criança ela via muitos desenhos tanto assim que ela ficava tonta de tanto desenho porque o avô dela o tataravô dela colocou na cabeça dela um cocar invisível de desenhos esse cocar invisível de desenhos que foi colocado na cabeça dela quando ela era criança é o que faz com que hoje Olinda tenha essa potencialidade visionária gigantesca então essa força de criação artística é uma mistura da sua biografia como uma mulher migrante que vem do Kayali para morar em Lima que luta pelos filhos pela educação dos filhos e que encontra na sua bagagem cultural na sua força nas plantas com as quais ela foi criada e nos desenhos que ela viu desde criança graças aos processos xamânicos da constituição do corpo dela ela encontra esse ímpeto para sempre estar criando coisas novas no começo deste ano 2020 os que tinham ido morar em Campoi depois do incêndio decidiram voltar para Cantagal porque eles compreenderam que eles precisavam voltar de outra maneira eles iam perder esse lugar que era deles quando aconteceu o incêndio a alcaldia de Lima prometeu que eles iam construir casas para eles passaram dois anos e nada foi feito tudo tinha sido mentira ou papo furado então os tipigos decidiram voltar começaram com plásticos e depois construíram as casinhas de madeira e foi assim que as coisas pareciam de alguma forma se solidificaram o sonho a visão da casa própria da casa que Olinda tinha e bom esse artigo foi escrito pouco antes de que começasse a quarentena aqui no Peru e que chegasse a pandemia do Covid-19 Olinda tinha planos para ir para o Brasil ela ia viajar no Brasil finais de março começo de abril ela ia para São Paulo uma exposição organizada pelo Aristóteles Barcelos depois ela ia para México depois ela ia para Espanha e bom tudo isso foi cancelado ela ficou em Cantagá onde ela está vivendo a quarentena em condições extremadamente difíceis como vocês veem as casinhas de madeira prefabricada já estão lá graças a Deus mas eles não tem água potável eles não tem serviços básicos basicamente não tem nada e também eles não tem mais sustento econômico porque essas famílias viviam da venta dos produtos do CNE e agora ninguém tem mais dinheiro além disso tem muitos tipivos que moravam em outros lugares de Lima ou em outros lugares da costa do Peru e eles estão todos indo para Cantagayo procurando um refúgio neste momento no Peru a situação está muito difícil é difícil encontrar comida para sustentar as famílias que como eu digo um número crescente de pessoas porque os tipivos que se encontravam em Lima e em outras cidades da costa estão todos indo para Cantagayo esperando lá encontrar algum tipo de apoio vemos aqui Olinda Silvano que nesses momentos se tornado como ela sempre foi uma lideresa uma lideresa na comunidade ela está recebendo donações de comida para poder sobreviver mas ainda assim a criatividade da Olinda é realmente surpreendente então agora ela está vivendo das oficinas virtuais que ela está dando pela internet como o som e ela fala que essas oficinas virtuais por um lado traz um pouco de dinheiro para ele e para as outras mulheres e também uma maneira de acompanhar as pessoas porque ela disse que ela é muito consciente que as pessoas ficaram todas nas suas casas estão sozinhas estão angustiadas estão se perguntando o que vai acontecer e ela disse que através do bordado do crime as pessoas esquecem se concentram no que elas estão fazendo e também ela se acompanha então para ela essas oficinas virtuais é mais uma maneira de ver para além da arte material de ver os laços de ver as relações que são criadas e graças ao filho dela que é o administrador do Zoom na computadora pequena computadora que eles têm em casa que ela consegue continuar sendo essa professora e uma grande inspiradora dentro da sua comunidade dentro de Cartagallo e também para as pessoas que estão fora como eu E bom essa daqui é uma foto que eu encontrei no Facebook da Olinda Silvano na verdade eu queria dizer eu esqueci que todas as fotos que eu mostrei aqui são fotos do Facebook do mundo do Facebook de Olinda Silvano e algumas são minhas fotos todas as fotos estão na internet e essa foto é uma foto de um fotógrafo denominado Ambulante Autovisual e é uma homenagem à Olinda Silvano neste momento de grande dificuldade minha herança que nem e é um momento de grande dificuldade em que o povo se viu com o Nibo em Lima assim como se viu com o Nibo na Amazônia e realmente todos os povos indígenas da Amazônia estão sendo poderíamos dizer abandonados pelo governo peruano para terminar eu volto a minha imagem queria dizer que eu falei com a Olinda Silvano justo antes de começar essa filmagem e ela me falou que ela estava bem que hoje os amigos tinham organizado uma donação de alimentos que eram recebidos alimentos para 300 pessoas e que ela tinha distribuído esses alimentos se vocês entram no Facebook dela vocês podem ver como esses alimentos estão sendo distribuídos são alimentos que são donados com pessoas assim porque realmente do ponto de vista do governo do ponto de vista da 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 prefeitura não vem as coisas não vem eles estão livrados não há nada para as pessoas mais pobres como eles especialmente pessoas que estão na exceção de migrantes em Lima ainda que já tem muito tempo morando aqui Olinda me contou que hoje tinha chegado o Cantagalo desde Chipibucolimbo que eles vieram caminhando do sul do Peru eles estavam em uma região que se chama Ica eles estavam trabalhando no agronegócio nas fazendas quando começou a quarentena ficaram lá praticamente um mês e meio dois meses e decidiram voltar caminhando para para Ucayali primeiro subiram até Lima chegaram em Cantagalo eles estão aí esperando recuperar forças para fazer a travessia atravessar os Andes subir mais de 5 até 5 mil metros ponto de passagem que se chama Ticlo e daí começar a descer para Ucayali e ela me contou que essas pessoas estavam muito preocupadas porque um grupo de Chipibucolimbo que fez essa travessia a semana passada eles tinham que caminhar durante 3 dias tem pedaços que eles conseguem fazer em ônibus em caminhões que passam e ajudam eles mas eu estou caminhando disse que no momento eles estavam atravessando um grande túnel que tem vários túneles por entre as montanhas e são túneles que se você caminha você tem que caminhar meia hora na escuridão completa e que quando um grupo atravessou o túnel chegou do outro lado do túnel esperaram dois garotos que estavam junto com eles e esses garotos nunca nunca saíram do túnel eles não sabem o que aconteceu os garotos nunca saíram do túnel eles nunca chegaram em Pucallpa então as famílias estão desesperadas não sabem o que aconteceu a situação atual no Peru dos povos indígenas e das pessoas mais pobres é crítica eles não estão recebendo nada do governo eles supostamente tem que ficar em casa sem nada de comer e evidentemente é muito difícil fazer uma quarentena desse jeito e o que aconteceu Abertura